Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Na minha opinião, é um vexame da seleção brasileira. Ter ficado esse tempo todo esperando, prejudicando ali uma parte do ciclo. Uma parte que não é tão importante assim. Mas não deixa de ser o ciclo. Porque a parte não é tão importante se tivesse a garantia que ele chegaria agora. Porque ele chegou, ganhou 10 jogos seguidos. Beleza, o time está evoluindo. Mas se ele não vier, vai ser um problema sério. E, caso ele não venha, Diniz é o treinador interino da seleção. Ele ainda tem contrato com o Fluminense. E, assim, pelo trabalho que é muito fraco ainda. É um trabalho que tem marcado muito pela teimosia, até. Porque, assim, a gente teve alguns jogos que ele colocou ali o André e o Bruno Guimarães. Somente no meio campo ali, para dar mais sustentação. E ele não muda. Ele continua com isso. Colocou o Vinícius Júnior de 10 no último jogo. Uma coisa que eu acho que ele confundiu muito. E ele tentou fazer que o Neymar fosse o ganso do Fluminense. Vindo, trazendo o Neymar. Sendo que são jogadores completamente diferentes. O Diniz é o treinador ideal para a seleção. Para 2026. Se o Ancelotti não vier. Se ele não vier. Mantém o Diniz para 2026? Ou contrata outro treinador? E quem seria esse treinador? Cara, eu acho que a gente tem um rol muito reduzido de treinadores que poderiam treinar a seleção brasileira hoje. No nível do que a gente precisa, né? A gente quer um cara foda para treinar a seleção brasileira. Um cara que tenha conquistado. Um cara que tenha vencido. Quem são essas pessoas hoje? Eu acho que tem muito poucos, né? São muito poucos os que se candidatam. Eu acho que se o Ancelotti não vier. E o Diniz quiser largar o Fluminense. Para ficar na seleção brasileira. Acho que faz sentido. Eu manteria o Diniz. Com tempo para trabalhar. Com, porra. Mais de um ano. Dois anos para trabalhar. Se ele não largar o Fluminense. Eu acho que fica difícil, cara. Eu acho que fica muito difícil. Um cara que vai dividir duas funções. Dois, porra. Com expectativas gigantescas. Com coisas muito gigantescas para se fazer nos dois times. Eu acho que fica difícil imaginar ele mantendo. Eu manteria caso o Diniz top saia do Fluminense. Se o Diniz não quiser sair do Fluminense, eu procuraria outro treinador. E eu teria que olhar o mercado para ver qual que poderia. De cabeça, eu não consigo pensar em nenhum outro. Porque, por exemplo, Dorival está empregado. Não sei quem poderia ser o outro nesse cenário. De cabeça, eu não consigo pensar em ninguém. Eu tenho um nome, mas eu sou muito julgado quando eu falo. Chama o velho, cara. Jorge Jesus? Também está empregado, né? Ah, mas ele vem. Ele iria. Assim, eu... Acho que ele vai ter uma rejeição absurda, tá? Eu acho que ele tem uma rejeição muito grande no Brasil. Ele só é amado pela torcida do Flamengo. Tipo assim, o torcedor do Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Os outros 180 não gostam do Jorge Jesus. Não é tipo assim, não, eu acho maneiro. Pô, caralho. Ah, tem uma rejeição. Não, 180 milhões de pessoas não gostam do Jorge Jesus. E não é porque ele fez o Flamengo jogar para caramba, não. É porque ele é uma pessoa extremamente arrogante. Ele é uma pessoa de difícil trato para quem não é flamenguista. Eu sou flamenguista, adoro o Jorge Jesus, tá? Estou fazendo uma análise. Não estou falando sobre a minha relação com o Jorge Jesus. Eu adoro ele. Pô, deu uma das maiores alegrias da minha vida o título de 2019. Mas a análise geral é que ele é uma pessoa arrogante, intransigente, de difícil trato, em coletivas. Coisa muito parecida às vezes até ao que falam do Abel Ferreira. Mas eu acho que o Abel ainda tem um trato maior, por exemplo, na imprensa do que o Jorge Jesus teria. Pô, tu acha? Acho, acho, acho. Acho que, cara, a imprensa de São Paulo, acho que, eu não conheço ninguém que goste do Jorge Jesus. De todas as pessoas que eu converso. Não, mas é porque, assim, o que atrapalha muito é porque o tempo que o Jorge Jesus ficou aqui foi muito pequeno, né? Sim. Ele não entrou em rota de colisão com a imprensa. Até porque ele, muitas vezes, quando ele chegou, ele chegou muito desconhecido. Então, no começo, ele apanhava muito e ele ficava muito quieto, né? Se pegar o começo das coletivas dele, era, ah, o Jair Ventura falou que você não tinha que estar aqui. Era muito treinador falando mal dele e ele, ah, não, o Renato Gaúcho falava, pô, com 200 milhões até eu. Ele, ah, não, é, o Renato Gaúcho ganhou coisas aqui, eu tenho que ganhar. Ele era, assim, uma humildade que ele não usa, né? E depois, em 2020, o Fluminense vence. O Fluminense estava perdendo de 2x0, empata no semifinal de turno do Carioca. E o Flamengo vai lá e vence o jogo, 3x2 no final. E ele falou, ah, o objetivo do Fluminense são outros e da gente é outro, que a gente está em outro patamar. Então, eu acho que se ele continuasse no Flamengo, depois de ter ganho que ele ganhou, eu acho que, acho não, tenho certeza que ele daria umas porradas, assim, e seria a porrada, assim, dos dois lados, né? Porque a empresa também não ia deixar barato. Mas, assim, eu vejo o Abel Ferreira muito rota de colisão. Eu acho eles dois bem parecidos. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que a diferença é que o Abel ficou bem mais tempo, infelizmente, na minha opinião, no meu gosto pessoal, porque ele é bom pra caramba. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.